da situação aí no sul do estado. Obrigada por enquanto, Carol. Já tô voltando pra capital, Paulo Miller tá lá no Morro das Pedras e atualiza a situação pra gente. Paulo Miller, por favor. Ô, Márcia, você também tá percebendo aí na tela, né, a lente da câmera tá com bastante pingos, né, porque tá chovendo aqui ainda. Há uma previsão de ranjadas de vento, eu tava conversando agora com o Machado da Defesa Civil, de até 100 km por hora aqui na nossa região, mas não se confirmou ainda, viu, mas o vento tá bastante forte. Deixa ver se o Veio consegue mostrar pra gente, ó. Olha como tá a situação nesse momento aqui no Morro das Pedras. Tem bastante ondas, né, o mar tá bastante agitado. Há uma preocupação dos moradores aqui, né, com relação ao risco de ressaca, do alagamento costeiro aqui também, né, porque a água tá vindo toda pra cá e tem muitas casas por aqui. Já foi, inclusive, realizado umas barricadas por aqui. Tem uma obra prevista, inclusive, essa semana o prefeito assinou uma ordem de serviço pra poder fazer uma obra de contenção aqui, aquelas paliçadas, né, pra poder ajudar aqui e resolver um pouco o problema aqui, amenizar um pouco a situação aqui desse problema. Então, como eu falei, tá aqui comigo o Machado, diretor da Defesa Civil aqui de Florianópolis, a quem eu já agradeço, viu, Machado. Tava falando da rajada de vento, né, vento que é uma situação que preocupa bastante aqui na capital. O que vocês já registraram de vento, né, de velocidade do vento nesse momento e há alguma preocupação pras próximas horas? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. O sistema, ele entrou mais intenso de forma, mais intensa por volta das 3, 3 e 30 da madrugada, né, ele chegou realmente forte, não no que a gente esperava, mas ele pode se intensificar ainda durante o todo o dia de hoje, né. A gente tem ainda, o sistema vai atuar o período inteiro, ele só começa a melhorar praticamente à noite e à madrugada pra quinta-feira, né. Nós não tivemos problemas relacionados com muita parte ainda de ventos, né, logicamente que tivemos algumas quedas de energia durante a madrugada que já foi restabelecido para Celeste. Tivemos uma nova queda de energia, principalmente no setor do norte da ilha agora também pela manhã, né, e vamos monitorando a parte da ressaca também, viemos ao Morro das Pedras pra verificar como é que como é que esse mar tá se comportando e principalmente nessa área que é mais vulnerável, né, e seguimos com todo o monitoramento durante o dia e o atendimento às ocorrências através do telefone 199. A média de rajada de vento aí chegou a quanto? O registro que tem nas plataformas do CIRAM, principalmente, né, registraram até 68 quilômetros por hora. Isso é uma situação que preocupa, né, porque a gente não tá acostumado com uma ventania tão forte assim, né? É, os ventos de quadrante sul, né, que é o que tá colocando agora, 50, 60, normalmente eles ocorrem, né. O caso é que o registro da plataforma, normalmente, a plataforma não tá posicionada no local onde pega mais vento. Então a gente sempre joga um coeficientezinho, um pouquinho a mais, que a gente estima aí que já deve ter tido rajada em torno de 70, 75 quilômetros por hora. Só que antes a gente mostrou a SC405 que sempre alaga, né, há uma previsão aí de maré alta pras três horas da tarde, essa também é uma preocupação aí com os alagamentos, né, que já vem sendo registrado alguma coisa, alguns pontos de alagamentos aqui na cidade também. É, existe dois tipos de alagamentos, né, nós temos os alagamentos costeiros, que é aquele que vai ser provocado por esse ciclone, que vai causar o empilhamento de costa, mais a maré de cisígia. Às 15 horas a gente deve ter transtornos relacionados ao alagamento costeiro, tá, Paulo? Mas nós já registramos, principalmente no norte da ilha e alguns setores do sul da ilha, os alagamentos por falta ou deficiência de drenagem, principalmente naquelas ruas que não são pavimentadas, né. A gente já tem uma série de ruas que estão, que foram já atendidas ontem pela infraestrutura, pelo hidrojateamento e hoje retornaram a encher. Então hoje a gente retorna a essas ruas, né, lá com o pessoal da infraestrutura, quando nós estamos em torno, é, com um tom de dez a doze hidrojatos, né, é, trabalhando intensamente desde ontem, na verdade, desde segunda-feira, né, e hoje, infelizmente, com a continuidade de chuva, essas ruas devem novamente retornar essa água e aí a prefeitura vai retornar novamente, né, mas efetivamente nós vamos ter uma, um eliminação dessas, dessas ruas alagadas realmente no período da, da quinta-feira. A gente não tem nenhuma família ainda desabrigada ou desalojada aqui na capital, né? Porque até o momento, né, junto com a assistência social e o registro junto ao 99, não houve solicitação de acolhimento, tá, Paulo? Não houve nenhum, nenhum, nenhum desabrigado. A questão dos desalojados, ela é mais complexa, porque às vezes uma casa que encheu água, ele, o cidadão e a família vai pra casa de um parente, isso a gente não consegue registrar no momento. É, é, claro, né, que todas as forças de segurança são mobilizadas aqui na capital, se precisar, inclusive, abrigos vão ser montados, né, mas no momento a situação é de monitoramento, né, para as pessoas que são em casa, né, Ana Machado, acho que sempre vale o alerta, né, é sempre olhar a movimentação de solo ali, porque a gente tem algumas áreas de risco aqui em Florianópolis, muitas pessoas morando nessas áreas de risco ainda, a gente tá falando de vidas, né? Exatamente, então o deslizamento sempre é o, o evento que mais nos preocupa, né, é o mais destrutivo, né, é aquele evento que além da casa às vezes leva a vida da pessoa, leva a propriedade da pessoa, leva, então, no momento, Paulo, a gente não tem essa, essa relação desabrigado e desalojado. E em relação às questões de segurança, principalmente, as pessoas que estão na encosta, é, se você vê árvores inclinadas, postes inclinados, embarrigamento de muros, procura um local seguro e liga para a defesa civil. E em relação aos alagamentos, o principal, a principal orientação, Paulo, é que não entre em contato com essa água, que ela é um vetor de bastante doença. Vamos só deixar o telefone da defesa civil, né, que acho que vale esse alerta para as pessoas anotarem também, né? Ocorrências, elas, né, qualquer tipo de ocorrência, né, principalmente, é, que envolva vítimas, 193 e, 193 do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, o 199 da defesa civil, também o telefone 153 da guarda municipal, né, para questões de transtorno de trânsito, que vai dar queda de energia, vai ter semáforo que vai, que vai ficar interrompido, né, e também, logicamente, o 190 da polícia militar. Obrigado pelas informações, bom trabalho. Então, essa é a situação, viu, Márcia? Eu vou só repetir os telefones, viu, defesa civil, né, qualquer emergência, 199, Corpo de Bombeiros, 193, Guarda Municipal aqui em Florianópolis, 153, que também está monitorando a situação, né? Vou encerrar minha participação, viu, Márcia, com as imagens aqui, mais uma vez, do Morro das Pedras, né, que é sempre a preocupação, né, está desse jeito aí, né, como o Machado falou, ventos já chegaram a 68, 69 km por hora, mas há uma previsão ao longo do dia, há esse alerta de que as rajadas podem chegar até 100 km por hora. Então, muita atenção, momento, claro, não é para ninguém entrar em pânico, mas é um momento para as pessoas ficarem em alerta e cada um cuidar de si e também cuidar do próximo, Márcia. Com certeza, tá aí, Paulo Miller, Morro das Pedras, uma situação preocupante, a gente sempre registra essa situação aí, inclusive, essa semana foi dada a largada para as obras de recuperação aí dessa região, né, Paulo Miller? Essa região toda e essas casas que sempre ficam em risco quando tem muita ressaca, elas vão passar por reformas, a Prefeitura aqui da capital vai bancar parte das obras, enfim, tudo isso aconteceu ainda essa semana. Tá aí, imagens do André Vieiro, Paulo Miller trazendo todas as informações, conversou com o Machado, que é o diretor da Defesa Civil aqui da nossa capital. Fala, Paulo Miller, quer falar? É, só vou complementar essa questão da obra ali, né, que eu dei uma pinceladinha antes, só deixa eu falar um pouquinho mais dessa obra. O prefeito assinou a ordem de serviço, é uma obra aí, se eu não me engano, o valor de 3 milhões de reais, que vai ser construído aqui, Márcia, porque aqui não pode ser construído aquelas contenções de concreto, né, que a gente viu na armação que foi feito para resolver o problema, aqui vai ser feita aquela paliçada, né, que são aqueles troncos com essas bags. As bags são esses sacos aí de areia que o Vieiro está mostrando, ó, que eles colocam ali a uma profundidade, também a uma certa altura, para evitar, né, que quando justamente as ondas batem aqui, evitar que destruam as casas. Então, uma boa parte aqui do Morro das Pedras vai ser feita uma obra de um ano e meio, pelo menos, de duração, viu, de acordo com a Prefeitura, é bem provável que até o começo da temporada de verão, pelo menos aqui na frente das casas, onde tem maior problema, a obra já esteja pronta. Mas é uma obra bastante longa, de um ano e meio, né, com uma região que é sempre afetada por conta dessa questão aí da maré, como a gente viu aqui, né, é um mar mais aberto, né, então sempre tem esse problema por aqui. Mas é uma obra aí que vai iniciar, já tem a ordem de serviço aí, é só começar, viu, Marcia? Com certeza a gente vai acompanhar. Paulo Miller, André Vieiro, obrigada pela participação, precisando, aviso.